Bom, a nossa próxima pauta, que eu acho que foi o grande, talvez um dos grandes momentos do fim de semana no futebol brasileiro, né? Que foi o Fluminense com o Dinizismo, mostrando que aquele meme que rolou das etapas do Dinizismo, né? Que começa muito bem depois da errada. Cara, o Fernando Diniz continua montando o time competitivo do Fluminense, continua vencendo e só não venceu como convenceu, né? Massacrando o Corinthians, tudo bem, o Corinthians muito alterado, né? Focado aí no jogo de amanhã contra o Boca pela Libertadores, mas o Fluminense não tem nada a ver com isso, né? Meteu 4x0 ali, dois gols do Cano, que é o artilheiro do Brasil na temporada 2022. E dele, né? Dom Fredon. Dom Fredon, Fred, né? Um dos maiores ídolos aí do Fluminense. Tem uma história vencedora pelo clube. Entrou no decorrer da partida e marcou o quarto gol da goleada do Fluminense sobre o Corinthians, o 179, 199 gols com a camisa do Fluminense. O Fred, que vai se aposentar, né? A última semana dele aí, a semana Fred vai começar. E foi uma história muito bonita ver ele comemorando, ele chorando, gritando com a torcida e tal. Então foi um grande momento aí. Então eu queria que você falasse do Fred à frente do Fluminense e Fernando Diniz, né? O trabalho que ele vem fazendo aí. Será que o Dinizismo agora vai? O Fluminense já tinha uma estrutura ali, né? O Abel saiu, mas o time tinha derrapado ali naquela questão da briga pela vaga na Libertadores. Também deu uma derrapada ali na Sul-Americana. Acabou eliminado também, mas tinha um time, tinha uma estrutura. Cara, o Diniz... O Diniz é isso aí, cara. O Diniz, essa vez ele tá fugindo um pouco do script. Que bom pro Diniz, que bom pro futebol de ver um técnico que é promissor, né? Acho que ninguém, como é que eu posso dizer, descarta o Diniz. A qualidade do Diniz. A qualidade, pelo menos a ideia, né? Aquela coisa de, não, eu vou mudar, eu vou mexer, de sair ali do convencional, do que tá todo mundo pensando. Acho que o clima influenciou muito, porque a torcida do Fluminense tá muito empenhada nessa despedida do Fred. Já encarou esse jogo contra o Corinthians por ser um clássico ali, né? Rio-São Paulo já entrou com esse negócio, não foi a despedida de fato, mas já iniciou ali as atividades. Então, Maracanã tava ali daquele jeito e tal. E pegou um Corinthians, como você falou, né? Cheio de miúdos, né? Os menininhos lá do Corinthians. O Corinthians, um time que acabou pegando um time bem mais velho, bem mais experiente. Não sei se justifica o 4x0. Acho que o Corinthians tem que olhar, porque 4x0, como o Santos tomou um 4x0 do Corinthians... Peraí, calma, volta pro Fluminense. Volta aqui, volta aqui. Acho que também tem que olhar, assim, porque nem tudo, né? Você perder de um, dois, beleza. Agora 4x0 é um sinal de alerta, mas também nada desesperador. E, cara, o Fred é um dos maiores atacantes aí. Acho que é um dos maiores que eu já ouvi jogar. Ídolo incontestável no Fluminense. A marca que ele atinge aí é muito grande. E acho que vai fazer falta. É um personagem. Tudo bem que nos últimos tempos aí tava muito mais arrumando confusão e briga dentro de campo do que jogando ali, mostrando, mas fez um golaço, né? Aquele gol que ele faz contra o Corinthians, ele recebe já de primeira, mostrando toda a qualidade. Vai fazer falta, mas acho que também chegou no ponto, né? É o momento. 38 anos, Dom Fredon, de grande serviço ao Fluminense e ao futebol brasileiro. Teve ali aquele momento, talvez o pior momento da carreira dele pós-copo de 2014, né? Foi eleito um dos culpados. Ele realmente não fez um bom Mundial. Mas a torcida do Fluminense sempre o acolheu, né? Ele teve um momento ali que... Ele não é criador Fluminense, né? Ele é criador da América Mineiro. Fez carreira também no futebol mineiro. Jogou pro Atlético, jogou pro Cruzeiro. Voltou ao Fluminense, né? Onde ele já havia vencido dois brasileiros, 2010 e 2012. Sendo o cara dessas conquistas, a gente pode dizer, né? Faltou a Libertadores, né? Chegou perto, mas... Ah, não. Ele entrou depois da Libertadores, eu acho, né? Depois da final, se eu não me engano. E realmente, assim, é uma relação que é cada vez mais difícil de ver, né? O Brasil como um país muito exportador. É difícil você ter um cara permanecer tanto tempo em um clube. E a relação do Fred com o Fluminense, a gente pôde ver esse fim de semana, né? Toda a emoção e tal de torcida e do próprio jogador. Então, né? Acompanhar aí essa última semana do Fred. Vamos ter muito conteúdo. Vai render bastante homenagem. Muitos momentos legais ainda. A torcida do Fluminense deve fazer uma festa muito grande e merecida, né? Pelo tamanho do Fred na história do clube. Acho que a torcida do Fluminense vai preparar uma festa bonita de se ver. Todo mundo que gosta de futebol, acho que é bom tirar ali uns minutinhos para assistir o que vai ser feito nessa despedida do Dom Fredon. Contra o Ceará no Maracanã, sábado às 19h, né? E com essa vitória aí, o Fluminense chegou ao sexto lugar. 24 pontos e o Corinthians ali em quarto com 26. O Corinthians que hoje faz 10 anos da Libertadores contra o Boca e justamente amanhã, na terça-feira, vai enfrentar o adversário daqueles 10 anos ali. O bicho vai pegar na bomboneira. Na bomboneira.